Tem cabaré essa noite, tem cabaré Tem cabaré essa noite, essa noite, essa noite Tem cabaré, cabaré que eu não mando eu fecho O Alas Arras Os teus pais não me aceitem em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrazar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus curta a sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pro povo Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite O rei dos caídos O Alas Arraiz Sucesso, vamos embora Os teus pais não me aceitem em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrazar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus curta a tua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Eu tô solteiro e vou me dar pra todos Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré Tem cabaré essa noite Tem que acabar essa noite, essa noite, essa noite Tem que acabar 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 essa noite, essa noite, essa noite Eita porra, eu tô na melhor festa do mundo Vamos embora, Anivaldo Marques O rei do mamadão O Alasaz Tem que acabar essa noite Cabaré que eu não mando, eu fecho Anderson Master Drive Chama o bebê Vai E pu Ela fala que eu não preste, que eu vivo na cachorrada Minha vida é putaria, eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não preste, que eu vivo na cachorrada Minha vida é putaria, eu não vou mudar Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma tu tá mal a rio porrada Porra nenhuma tu tá mal a rio porrada Porra nenhuma tu tá mal a rio porrada Ninguém cansada do serviço que querendo me envolver Sinto a sua casa e cadê você Você acha que eu sou te jovem a minha cara? Porra nenhuma tu tá mal a rio porrada 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 Mais um show com a qualidade Devinho grava só Devinho grava só O rei dos paredões O melhor do Brasil O nome dele é Gabriel Felipe R8 Trader Ela fala que eu não presta, que eu me puto na cachorrada A minha vida é por nada Eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presta, que eu me puto na cachorrada Minha vida é putaria Eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma tu tá mal a rio porrada 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 E tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e sem os dois herdeiros Grana confere aí, já te confere aí É tanta cabeça digada, as contas já perdi As terras tão sobrando, caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e sem os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e sem os dois herdeiros Mais um show com a qualidade Vem vinho, grava só, hein Vem vinho, grava só, hein O rei dos paredóis Vai! Grana confere aí, já te confere aí É tanta cabeça digada, as contas já perdi As terras tão sobrando, caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e sem os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e sem os dois herdeiros Ah, minha da caramba Isso aqui é uma lança raiz, hein Vá! Jaca, que burra! Vá! Vá! Tá falando mal de mim Que não vai mais voltar No grupo com as amigas Só faz mim te fama Mas tenho salvo aqui Todas nossas conversas Os áudios que te entregam Os áudios que te entregam Ai, ai, ai Vá tá comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido Bora, Bruno, Noronha, bebê Bora, Patrícia, é Deus Seu gostoso, seu safado, seu bandido Ô, bota aí, eu sou gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de safado, de gostoso, de bandido Ô, bota aí, eu sou gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de safado, de gostoso, de bandido Vai! Mais um som com a qualidade De vinho grava só De vinho grava só O rindo espalho dói A nossa apresentadora tem que respeitar Olha que tá Falando mal de mim Que não vai mais voltar No grupo com as amigas Só faz mim te fama Mas tenho salvo aqui Todas as nossas conversas Os áudios que te entregam Os áudios que te entregam Ai, ai Ai, ai, amor Vá tá comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido Ai, amor Vá tá comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido Ô, bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de safado, de gostoso, de bandido Ô, bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de safado, de gostoso, de bandido Bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de safado, de gostoso, de bandido Mas o contigo Tô chamando de safado, de gostoso, de bandido A número um em apostas online A número um em picks E a melhor do Brasil Marjo Esportes Ô, Jorge Júlio da Devite Júlio de Bolacha Júlio de Bolacha Mas a raiz abaixou na coração Machuca de lá Ô, Xinha Cedês Caí na ilusão de um falso amor Que jurou me amar, mas nunca me amou Ilusões perdidas me fez recordar Me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro não deu muito certo Me falou que os seus pais estavam por perto Na realidade eu sei que nunca deu Você foi embora e nem me disse adeus Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou o homem de verdade A cara sem sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou o homem de verdade A cara sem sua metade A cara sem sua metade Inverno sem frio, verão sem calor Assim eu me sinto, senti meu amor Mais um sou o homem de verdade Mais um sou com a qualidade Bem vindo gravações Bem vindo gravações O rei dos paredões Caí na ilusão de um falso amor Que jurou me amar Mas nunca me amou Ilusões perdidas me fez recordar Me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro não deu muito certo Me falou que os seus pais estavam por perto Na realidade eu sei que nunca deu Você foi embora e nem me disse adeus Eu sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou o homem de verdade A cara sem sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou o homem de verdade A cara sem sua metade Inverno sem frio, verão sem calor Assim eu me sinto, senti meu amor É uma balaça mais machucado demais É bom demais Joga no balaço, me que vem É pra balaça mais machucado demais É bom demais Um erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa mas não tem como eu te dar duas vezes O meu perdão E ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca E te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado Planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De uma espinha De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente Que nem sente Sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga De uma espinha De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente E mente que nem sente Sempre erra como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar E eu deixar você ir Joga no bala Swing e pé Mais um sol com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O rei dos paridões Eu falei rico telecom Pracila Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca Que te obrigava a beijar Eu não tava lá Na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado Planejado e consciente Vai! A culpa é sempre de uma briga De uma espinha De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente E mente que nem sente Sempre erra como nunca Uh, uh, uh A culpa é sempre de uma briga De uma espinha De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente E mente que nem sente E sempre erra como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar Que eu deixe a massa Que eu deixe a massa sem ir Anderson Bastet O melhor do Brasil Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão instante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Mas eu sou com a qualidade Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão instante Se arrumando demais Cada dia tá mais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Para o amor por um instante Para o amor por um instante Para o amor por um instante Tira o amor por um instante Tira o amor por um instante Tira o pé do chão E lá embaixo E eu vou fazer trocar o amor por um instante Mais um som com a qualidade Vem vinho, grava só e vem vinho, grava só e o rei dos paridões E não importa o que os outros vivam a sua vida Que eu vivo a minha E é só uma e é pouco tempo O tempo é caro e eu tô vivendo Olha, bebendo, fuma, me fuma Às vezes vacilando, mas já tô sofrendo Tô soltando Ela é da bagaceira e além de bonita é gostosa e solteira Olha aqui, ela é da bagaceira e além de bonita é gostosa e solteira Ela é da bagaceira e além de bonita é gostosa e solteira Ela é da bagaceira e além de bonita é gostosa e solteira Joga no balanço do meu cingume Em nome de Super Trova Ai meu Deus